Monster, Monster, Monster High Come on, Andy, Shiki, Monster High A party near the day Monster, Monster High, Monster High Monster, Monster High Shiki, Shiki, Fly, Monster High Where student body's lost Aniversário da Draculaura hoje? Eu esqueci! Não é todo dia que se faz 1.600 anos. Hora de planejar uma festa! Aniversário da Frankie! Esqueci completamente! Ela faz 16 dias! Oi, Claudine! O aniversário da Draculaura é hoje Eu tô pensando em uma reunião no almoço e... Desculpe, mas tenho planos Laguna! Laguna! A Frankie faz 16 dias hoje Temos que fazer uma festa pra ela Não posso Tenho aula de natação Desculpe Festa? Não? Ei! Alguém quer ir a uma grande... festa? Oi, Frankie! Feliz 1.600 anos! Eu tentei planejar uma festa pra você Eu tava planejando uma festa pra você Mas ninguém podia vir Bom, só tem duas pra festa Vamos! Vamos almoçar! Surpresa! Feliz aniversário! Caramba, vocês são demais! Isso é... Gito Zumbi! Gito Zumbi! Legenda Adriana Zanotto